Edifico-me em fé, edifico-me em pazes, cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Sou mais um vagabundo, vivendo pela cidade, corre pros segundos Família, eu também tô cansadão, sei se vocês vão bem cansados Vou ler aqui de mão pra cima, só assiste mesmo Quem você já sabe que mandou a melhor rima, é uma humildade mesmo Ei, cheguei 9h40 aqui pro meu trabalho, eu não me encontro com o horário Eu gosto disso pra caralho, moleque, respeita a rima do não E se deixar rima até 8 horas da manhã, de hoje eu sou fã Já tinha visto, vou abrir mais três de bola aqui, maracanã Aberta, parece uma pista de portuguesa, moleque, eu nem vou falar da sua beleza O corpo é de crio, a cara é de ovelha, se tira o olé, tem pelo de orelha Não entendi quem sou cabelo, mas já vi a pistola e você não quer ser modelo Moleque, vou te fazendo uma parada, lembra daquela rima passada? Aquele rima com o olhinho claro, então me dá água? Milho, tem SOS, nem seu cristal de sal, mano Trita, seguindo o pessoal, você não se tira a mão Nada com nada, pô, como foi, pessoal? Aê, 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 aê Oi, vai, aê, 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 aê Então você entra no hip hop e vem sobre a migue Fala da minha roupa, olha só a minha roupa Eu sou hip hop, ele é hip hop Eu sou hip hop, ele é hip hop Ae irmão, todo respeito mesmo Ae, ae, desculpa te falar, mas você vai ficar na perda Comunidade, eu seguro o mic com a direita, não com a esquerda Não faz a rima, meu irmão recebe Colou no meu cabelo, vai trabalhar na Iberese Não ferra, você quer falar besteira Ae, irmão, isso dali não é cultura brasileira Eu represento lá a A.T.L. A bandela de onde eu venho, arrepia minha pele Quando eu sinto ela, e eu lembro de meus dias É uma parada que se divadir da zéria Eu tô na rua assim, todo dia Eu sempre vou estar representando o teu ritmo e a sua espia Essa parada que eu quero pra minha vida Dá a minha alma na letra e na batida A.T.L. 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 A.T.R... A.T.L. A.T.L. Parabéns.